Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, público aqui presentes, a nossa Polícia Militar, Guarda Municipal, nossos presidentes de bairro, ao professor Jonias, servidores desta Casa de Leis, pessoas que nos acompanham pelo Facebook e internet. Muito obrigada. Eu vou começar falando das elevações, dos bendito quebra-mola, como diz o nosso povo. O senhor Edson Manuel Auler teve a coragem de responder que é raro os acidentes que podem não acontecer. Eu vou pegar a minha indicação e a tua, vereadora. Aqui, acho que até o Aguinaldo está comigo ali na Jerônimo Beffa, acho que a senhora também, o Sandro. Eu não sei de onde que ele tirou, com todo respeito, ao senhor Edson Emanuel, que não é necessário. Na rua Jerônimo Beffa tem uma super creche, presidente, e nós temos um OBS. Ali passam senhoras de idade, crianças, naquela rua. E nós temos uma Secretaria de Segurança, pessoal. Nós temos um inspetor de trânsito com todo respeito, nada contra a guarda. Nós estamos a favor dessa Secretaria. Então, não coloquem empecilho aonde possa fazer. Aqui estão os meninos da Polícia Militar, eles sabem como que é nosso trânsito. É horrível, as pessoas não respeitam, como disse a colega Marlene, vereadora. Não tem respeito. Se você passar na faixa de trânsito, eles te matam, passam em cima. Agora, você imagina uma rua que vem, que pega lá da... Onde que era agora a Brasilei, agora é a Cevalle, ela vai parar lá embaixo, na UPA. Eles passam a 100 por hora. Eu fiquei cuidando uns dois, três dias. Aí, o senhor Edson Manuel, pega a rua que aconteceu aqui, três acidentes, três pessoas acidentadas, crianças que ficou em coma, e me responde que não é necessário, que são raros os casos. Vamos pegar, aproveitar e pegar os Aldo Cruz agora também, que eu falei que ia dar 30 dias, já passou 60. Eu vou pegar baixo, eu não sei os senhores vereadores, mas eu vou pegar baixo assinado, de casa em casa, daquela daquela localidade, Jardim Guaíra, BNH3, Jardim Futura e Jardim América. Antes que aconteça mais um acidente fatal e perdemos mais um morador de Guaíra. Porque eu moro por lá de lá, o Agnaldo mora por lá de lá, nós sabemos muito bem que é aquilo lá. Então, não venha falar que não é necessário. Secretaria tem, inspetor de trânsito tem, vamos trabalhar, gente, está todo mundo ganhando. Se vocês ficarem meia hora em uma faixa de pedestre, vocês vão ver o absurdo que é cometido. A polícia militar não tem obrigação de cuidar. Cria-se um concurso, se tem pouco guardas, eu sei que os meninos trabalham até dobrado. Contratem-se guardas, né? Tem muita gente querendo trabalhar, necessitando. Vamos trabalhar, em outra floresta tem. Cada quadra, cada esquina tem uma faixa de pedestre, cada esquina tem dois guardas municipais. Guaíra pode, Guaíra tem orçamento. Não venha dizer que não tem, porque tem. Então, seu Edson Manuel Auler, procure ir nessas ruas que nós colocamos, que o nobre colega Sergin também pediu. Não venha dizer que não tem necessidade. Quando o povo pede, né, vereador Aguinaldo? Nós temos que escutar. Nós somos a voz do povo, que o povo não tem uma tribuna para falar. Então, se nós fazemos uma indicação, qualquer um de nós vereadores, é que o povo está pedindo. Não foi eu que inventei que precisa. Não foi os senhores vereadores que inventaram. É o povo. Igual o vereador Batista falou, ele lá precisa que arrume salão comunitário também. Então, não foi o Batista que inventou. É o povo que precisa. Nós somos eleitos, nós ganhamos salário, que o povo nos paga. Então, eu peço ao Executivo que secretarias foram criadas-se aos montes, né, nesse início de ano. Foi-se contratado pessoas que não têm necessidade. Lógico que foi contratado pessoas que têm necessidade. Exonere o que não tem necessidade. Tem gente, cargo, diretor do diretor? Eu não sei como que está ali o Cras, porque eu vi dois diretores. Não sei que diretor do que eu do que. Com todo o respeito ao Carlinho e ao Vová. Mas tem dois diretores no Cras. Então, vamos descobrir por quê. Vamos mandar um ofício, né? Contrata-se, cria-se concurso, tá? Eu quero também dizer aqui, quando o nobre Excelência, o presidente, citou sobre a moção que o senhor deseja fazer na próxima semana, tem todo o meu apoio de todos os vereadores, como o senhor disse. A indicação, desculpa. E deixar vocês, policiais, que vocês tenham o nosso apoio, porque eu sempre falo que o bem, ele sempre vence o mal. E vocês são da parte do bem. Vocês são do lado certo da sociedade. E aos familiares do Cabo Pacífico, eu deixo aqui minhas condolências. E se ela precisar, terá em mim um apoio. Eu conhecia mais ele. E ela, eu não sei se eu não me relembro dela, não recordo dela. Mas tem em mim um apoio. Porque ele morreu defendendo um bem que não era dele. Então, nós devemos todo respeito, nós devemos apoio a essa família, que perdeu um pai, a esposa que perdeu o esposo, que está grávida de seis meses. Então, eu deixo aqui a minha condolência. Eu acho que essa casa de leis, não é, presidente? Nós estamos em luto, em nome da sociedade, do airem, da sociedade do bem. E eu torno a dizer, o bem sempre vence o mal. Vocês podem ter certeza disso. É por isso que eu digo que, quando nós lutamos pela população, nós lutamos por uma coisa certa, lá no final sempre nós vamos vencer. Cada um, eu sempre costumo dizer para o presidente, cada um tem uma ideologia política, não é, presidente? Mas eu sempre costumo dizer que sempre nós devemos estar do lado daquilo que o povo pede, aquilo que o povo acha que é certo. E eu vou passar os meus três restantes, três anos ainda que nos restam, do lado desse povo que me elegeu. Não adianta me mandar ofício, resposta, dizendo que não é conivente, que não é necessário, que eu vou lutar até no final e vou provar que nós estamos certos e que o povo sempre tem razão. E vou tornar, repetir, então, a todos os moradores daquela região, me ajudem nesse abaixo-assinado, que vou juntar, vou anexar junto essas indicações, eu acho que todos os vereadores aqui, eu não sei, os outros que foi negado, mas eu vou fazer, eu vou anexar, tá? Porque eu não quero ver mais uma criança, um adulto, um idoso sendo atropelado, não sei se ele sabe o quanto é gasto quando a pessoa tem uma fratura, tá? Então é melhor prevenir do que remediar ou perder uma vida. E os Aldo Cruz, provavelmente, saiam do exil. Mas até sair esse exil, às vezes, muitas vidas nós podemos perder. Então a gente pode fazer alguma coisa. Redutor de velocidade, tem como pôr sim, eu sei que é contra a lei, eu não pedi, eu nunca pedi, a primeira vez que eu pedi um redutor de velocidade. Eu sei que está na lei. Só que agora tem a Secretaria de Segurança, nós podemos ter sim. E eu quero deixar aqui também, quando tem que elogiar, nós elogiamos, né, vereadores? Hoje eu quero deixar meu muito obrigado a Selma, pelo atendimento de umas pessoas que eu falei com ela, fraturas antigas, já de quatro, cinco meses, mas que graças a Deus ela me respondeu o que eu precisava. Então, obrigada Selma, parabéns por hoje. Eu deixo aqui. Agora eu vou falar rapidinho da minha pessoa, tá? Acho que um minuto não dá, mas eu vou tentar. Como todos me conhecem, foram 20 anos de saúde pública, 20 anos acordando às 6 da manhã, dormindo às 3, levantando às 4 novamente, 20 anos pegando, socorrendo pessoas em BR, e ali, se eu chorar, me desculpa, ali eu vivi uma vida. Eu tive meu filho, conheci todos vocês, né, desculpa, no lugar chamado SUS, que eu sempre costumo dizer, que o SUS era a minha vida. em sexta-feira, eu me aposentei. Estou feliz que eu consegui, né, e deixo aqui meus agradecimentos a todos os guairenses, a minha família, né, sem elas eu não conseguiria, meus familiares, a vocês, hoje que estão aqui, como colega vereador, mas foi colega do SUS também, é comum, todos atendi. Concedido. Obrigada. Meu, muito obrigado a todos os prefeitos, que eu comecei com o doutor Manoel Cuba, depois o Fabián, né, e o ano passado o Heraldo. E também deixo aqui, eu tenho um ressentimento, daquelas pessoas que achou que podia calar a minha boca, quando eu falava a verdade, né, que eu vou continuar defendendo meus pacientes, que pacientes que não têm onde ir, porque eles recorrem a mim, porque eles não têm dinheiro, eles não têm voz. Então, ao Marcos, eu deixo meu agradecimento, pelos três anos e meio que trabalhamos juntos, todos os enfermeiros, auxiliares, técnicos, administração. O Marcos, quando eu trabalhava com ele, era uma pessoa justa, uma pessoa boa. Mas, às vezes, a gente é influenciado por má pessoas, que ali tem um, que faz a pessoa se tornar diferente. Mas eu deixo aqui a você, Marcos, e a toda a secretaria, o meu muito obrigado. E aquela pessoa que tentou me fazer mal, Deus foi justo. Eu retornei aqui só para... para comentar, nobre vereador Gilmar, eu não sei qual o postinho com a UBS que ganhou, o selo bronze, não sei se foi do nosso bairro, porque é por UBSs. E eu espero que essa UBS que ganhou, ela tem que ter sala de vacina, a frequência, principalmente, de ACSs, né, eu vou pegar onde eu fiquei, lá tem três que trabalham e três que não trabalham, eu não vou citar nomes. Técnico de enfermagem, que está indo fazer curativo, e quando ela volta, os pacientes estão esperando ela para fazer curativo, ela está indo na casa de um paciente, que fez uma cirurgia recente, e quando ela retorna no postinho, os pacientes estão esperando ela, porque a enfermeira não se encontra no local. Então, para um UBS ganhar um selo bronze, ela tem que ter tudo. Dois parabéns, eu concordo com o senhor, que aonde começa a saúde, é na base e são na UBS, eu concordo com o senhor. Eu admiro o trabalho da maioria, tem ACS que trabalha, enfermeiros que trabalham, e técnicos de enfermagem, mas tem lugar, eu estou falando aonde eu fiquei. E eu tive reclamações dos pacientes, eles, eles ierem me procurar, que a técnica sai, demora quase uma hora o curativo, e quando ela retorna, eles estão lá esperando. Então, se foi o UBS do Jardim Futuro que ganhou, me desculpa, não merece, e eu espero que Toledo reveja. Não pela população, nem por outros funcionários. Mas tem três ACS, principalmente uma, ela não sai para fazer visita. Então, tem coisa errada, tem alguém assinando, porque eles ganham, acho que, 300 e quanto a mais, por porcentagem, por visitas. Então, está errado. Eu torno a dizer, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. E um selo bronze é uma coisa muito séria. Não é porque um postinho fica aberto, do meio dia, uma e não fecha, que ele merece esse bronze. Então, eu cobro aqui do secretário, aliás, do coordenador, da UBS, da Simone Micos, que ela reveja, ela faça visitas. Por favor. Selo bronze é uma coisa muito séria. Eu peço isso. Dou os parabéns para quem trabalha. Agora, a Fernanda, que está lá na Vila Alto, com aquele postinho, que não tem nenhum acesso, de acessibilidade. Parabéns para ela, que está lá. Não é, Sarginho? Sarginho também está nos ajudando. É o único postinho que não tem acessibilidade. Eu espero que, em breve, se reforme ou faça outro. E vamos começar a cobrar. Eu também tive uma reclamação de paciente que me procurou, que tem uma ACS no Santa Paula também, que não está fazendo o seu serviço. E eu sou prova, porque tem carteirinhas de vacina, que eu fiquei dois meses na vacina, tem mães que têm três, quatro meses com vacina atrasada. E isso é serviço também de ACS. E é ali que começa a base da saúde pública. É na UBS. ACS é para ir nas casas, é para visitar. E deixo meus parabéns, os três ACS, eles sabem muito bem quem é do Jardim Futura. Eles trabalham. Chama Sidney, Heloísa e Marina. Vocês continuam o que vocês estão fazendo, que vocês vão longe. E para a técnica de informagem, chamada Cláudia Souza. Parabéns e que Deus abençoe a vocês. E mais uma vez, obrigado a todos que aqui se fizeram presente e que nos acompanharam pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Beleza e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.